O controle principal é tão pequeno. Agora o que você tem que fazer é matar Hades com isso. O controle principal é o controle principal. Cuidado para não cair e morrer. O controle principal não controla a gravidade. Segure firme, segure firme. Segure firme, segure firme. Você tá... aqui? Por pouco tempo. O quê? Nossa jornada juntos chegou ao fim, Eloy. Mas antes de eu ir, acho que você merece saber o resto da história. Continue. Há algum tempo eu admiti que estive... envolvido com o eclipse. Mas eu nunca revelei a plenitude da minha culpabilidade. Na verdade, eu estava lá no princípio. Eu encontrei Hades, Eloy. Enterrado naquela montanha, preso naquele titã destruído. E eu o servi. O quê? Ele prometeu conhecimento. E cumpriu. Tanto conhecimento não faz ideia. E em troca? Eu ajudei a criar o eclipse. Ajudei-o a criar um culto. Um exército à sua imagem. Por que tá contando isso agora? Porque seu sucesso depende de saber disso. Quando encontrei Hades, a primeira coisa sobre a qual me perguntou foi o ápice. Não meridiana. O ápice. Por que ele faria isso? O ápice foi criado por Gaia. Qual parte de Gaia? Minerva. Seu módulo de criptoanálise. Gaia criou o ápice para transmitir os códigos que desativaram os robôs Faro. Desligaram os sistemas de conversão de biomassa. Hades quer enviar uma nova transmissão. Para acordar as máquinas. Para que possam devorar o mundo novamente. Sim. Com base no que descobrimos, é a minha conclusão também. Então, o Eclipse, os robôs que ressuscitaram, são só os meios para um fim. Exércitos para capturar o ápice. Sim. Para Hades poder exterminar a vida novamente. A menos que o impeça. Quero que você me conte tudo. Hades, o Eclipse. Tudo mesmo. É uma longa história, Loi. Então pode começar. Começou com um foco. Recuperado de uma ruína antiga, como o seu, muitos anos atrás. No meu caso, o dispositivo estava danificado. Tinha apenas uma fagulha de vida nele. Passei semanas estudando, tentando repará-lo. Até finalmente ter sucesso. Uma nova dimensão de entendimento revelada diante de meus olhos. Foi quando eu o detectei. Um sinal fraco. Lá fora, algo estava procurando. Assim como eu. Achou sua alma gêmea. Eu segui o sinal até a fonte dele. Um titã destruído, enterrado nas selvas da joia. Então você achou que fosse um titã? Uma máquina de guerra? Eu não sabia o que pensar. Tinha visto esses destroços antes. O cemitério, por exemplo. Mas isso era diferente. Isso não estava tão morto. Ele não falava quando o encontrei. Até meus reparos lhe darem uma voz. Então começou uma troca de conhecimento. Ele queria saber tudo sobre nosso mundo. Suas tribos e máquinas. Mas o ápice sempre foi sua principal preocupação. O que ele queria saber sobre o ápice? Sua posição exata. A geografia dos arredores. Quem controlava a Terra. Enquanto isso, Hades revelou pra mim boa parte dos detalhes da antiga tecnologia. Ele me mandou recuperar e reparar mais focos. Em pouco tempo, tinha algumas dezenas funcionando. Suficiente para um pequeno exército. Para os comandantes, pelo menos. Não me importei. Estava aprendendo tanto. Física. Cálculo. Você não tem ideia. E os Karja da Sombra? Como foi que eles se envolveram? A guerra civil dos Karja foi uma feliz coincidência. Uma boa oportunidade. Oportunidade? Então era só isso pra você? Sim. Em uma noite, metade da tribo estava zelada. desesperada pra reavir Santa Meridiana. A religião facilitou bastante manipulá-los. Tudo que fiz foi apresentar Hades como a sombra enterrada da mitologia deles. Então sim, foi uma oportunidade. Providenciei que o alto clérigo Barrava se encontrasse com Hades. Hiles estava lá também. E então o eclipse surgiu. Qualquer coisa pra recuperar Meridiana. Mas Hades não se importava com Meridiana. Você também não. Vivemos num mundo de cidades mortas e tribos extintas. O que eram mais umas? Aliás, estava bem ocupado configurando a rede de focos do culto como Hades especificou. Um desafio técnico empolgante. Principalmente com as alterações que incluí por conta própria. Há capacidade de espioná-los. Sim. Eu posso ter sido tolo bastante para servir Hades, mas nunca ao ponto de confiar nele. Eu instalei na rede dele o que os antigos chamavam de Back Door. Acesso secreto. Permitindo que eu monitorasse toda a atividade de comunicação. O que fez você se opor ao Hades? Certamente não foi sua consciência. Na verdade, fiquei preocupado na primeira vez que vi o eclipse erguer um antigo robô de guerra com minha tecnologia. Eu questionei Hades sobre suas intenções. Um pouco tarde. De fato, eu já não tinha mais utilidade. Quando completei o trabalho na rede de focos, Hades me chamou para receber a recompensa. e logo depois eu ouvi ordenar a minha morte. Sou um fugitivo desde então. E quando eu entrei nisso tudo? Nosso caminho juntos? Quando Olin topou com você. Risco ao sistema detectado. Isso chamou minha atenção. Executar uma garota selvagem dos Nora? Por que Hades se importaria com isso? Então eu vi que essa garota Nora usava um foco e era extremamente semelhante a uma grande cientista do velho mundo. Hiles foi rápido. Achei que você tinha morrido. Mas então eu captei seu foco dentro da montanha Nora. Quanto mais observava você, mais convencido ficava de sua natureza extraordinária. e utilidade com você, poderia finalmente descobrir os segredos da terra. Eu jurei fazer tudo o que pudesse para garantir seu sucesso. O resto, como eles diziam, é passado. Você fez coisas terríveis, Sainz. Mas você também fez o que pude para revertê-las. Não posso dizer que se redimiu, mas pelo menos tentou. Para ser claro, Eloy, eu faria tudo de novo. Seria mais cauteloso, talvez. Mas não mudaria muito. Sério? Então não aprende com seus erros. Eu fiz o que pude. Daqui em diante, o resto é com você. Pegue minha lança. Bote o controle principal nela e você terá um meio de injeção. Então só preciso me aproximar do crânio de Hades e golpeá-lo? Exato. Sem problema. Silence! Para onde você vai? Outro lugar. E todo lugar. Há muito mais para descobrir antes do mundo acabar. E tudo isso? Eu deixo com você, é claro. Acontece que sempre pertenceu a você. Eu que estava transgredindo. Tchau. 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 Tem o que contar ao Avad que o Eclipse está pronto para atacar. Depois do que houve com o Derval, sei que ele defenderá a cidade, mas o ápice... novamente depois do que A May knee . Agora para o vivo e fala .